Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galerinha, como que vocês estão? Eu espero que 100%. E hoje é dia da gente conhecer Valheim, tá? Acho que é assim mesmo que pronuncia, tá? É o seguinte, esse jogo novo aqui, incrível, mano. Muito, muito da hora mesmo, tá? Ele é sobrevivência de mundo aberto. É um game procedural, tá? Você pode jogar sozinho ou com até 10 amigos. E cara, a insanidade de diversidade que você pode fazer nesse jogo, a liberdade que ele te oferece, é muito, muito da hora, tá? Tem muita coisa pra se fazer. O game vem tendo feedbacks ótimos, tá? Tem melhorado bastante. Inclusive, ele já está com um update novo, onde a gente tem legendas em português do Brasil, certo? Eu quero agradecer a empresa também, por trás do game, que me enviou a chave do jogo, tá? E a JF também, que faz parte do marketing por trás do game, que me enviou essa chave aí. Belezeira? Vamos começar então, pra ver como é que tá essa obra de arte. Lembrando que o game, galera, ele foi lançado exatamente hoje, em acesso antecipado, tá? É 2 de fevereiro de 2021. Belezeira? Bom, vamos colocar novo aqui. E aqui a gente pode escolher, né? Sexo feminino, sexo masculino, nome de pele, cabelo. Vamos ver aqui porque a gente... Cara, esse jogo, a liberdade que ele oferece é muito da hora, tá, galera? Muito da hora mesmo. Barba, legal. Cor do cabelo, que a gente põe aqui mais claro, mais escuro, né? Ah, beleza. Eu acho que assim tá legal. Vamos digitar o nome aqui dele e vamos colocar... Vamos colocar Spartacus. É uma série muito da hora que eu curti pra caramba assistir. E vamos iniciar. O que é isso aqui? Novo mundo, digitar nome. Mínimo de 5 caracteres. O que é isso aqui? É pra gente iniciar no mundo, será? Eu não sei, né? Se é pra iniciar no mundo. Deixa eu ver aqui, peraí. Cancelar, vamos ver aqui, ó. Entrar em um jogo e iniciar um jogo. Iniciar servidor. Ah, centro servidor. Vamos entrar em um jogo, né, mano? Caraca, que da hora, velho. Tem o jogo da comunidade aqui, ó. Tem as comunidades, tudo certinho aqui. Mó da hora. Como o game lançou hoje, galera. A gente vai... Deixa eu ver se a gente inicia um. Iniciar um servidor. Centro servidor. Não, vamos iniciar aqui. Centro servidor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu acho que não vai dar, né? Vamos tentar aqui. Vamos pôr o nome do servidor de... SPL Server. Pronto. Beleza, vamos iniciar. Só pra gente conhecer um pouco do game, tá? Ele é jogado em terceira pessoa. E essa questão de traduzir esse jogo em português brasileiro foi uma das jogadas mais sensacionais, tá? Que a desenvolvedora trouxe, galera. Até porque esse jogo aqui, ele já era promissor, né? Ainda assim, não tendo legendas em português. Muita gente já jogava, muita gente já curtiu demais isso aqui, tá? Através de acessos betas, né? Que já foram lançadas antes, certo? E hoje a gente vai conferir essa parada totalmente português brasileira, né, mano? Tô muito ansioso, lembrando que... Eu não sei nem se foi necessário também, né? Que era minha primeira experiência, mas... Tenho a disponibilidade do 4K. Porque em questão de cenário, o jogo é muito bem trabalhado. Então, eu quero ver. Vamos ver, ó. Há muito tempo, Odin, pai de todos os News Mundos. Ele derrotou seus inimigos e lançou-os ao décimo mundo. Depois cortou os galhos que mantinham a prisão da árvore mundo e deixou à solta a deriva, um lugar de exílio. Por séculos, esse mundo teve um sono inquieto, adormecido. Porém vivo, com o passar da Era Glacial, reinos surgiram e desapareceram diante dos deuses. Quando Odin ouviu que seus inimigos estavam se recuperando, ele voltou sua atenção a Midgard e enviou os Valkyries rumo aos campos de batalha em busca dos maiores guerreiros que pudessem encontrar. Mortos para o mundo, eles nasceriam de novo. Em Valhain. Acho que é Valhain mesmo que pronuncia, né? Igual o Valhalla. Olha que da hora, mano. Bem semelhante a Demon's Souls, né? Dark Souls também, né? A gente já tem um controle aqui da parada. Como é que é? A gente vai poder dropar em algum lugar ou é uma cutscene? Tá, vamos esperar um pouquinho pra gente ter uma noção. Tem uma floresta aqui embaixo de nós, parece, né? Mas olha que legal. O visual do jogo tá bonito, velho. O reflexo das asas ali do... É um curvo isso aqui, né? Sei lá, é uma ave, mano. O reflexo das asas da ave ali tá bem da hora, bem bonitinho. Tá, mas... A intenção do game é muito legal. Salve, guerreiro. Vou conversar aqui. Eu sou o Hugin. Ah, Hugin é um dos corvos do Odin, né? Eu estou aqui pra orientar você em suas jornadas. Os monumentos megalíticos ao seu redor são pedras de sacrifício. E elas representam os guardiões que precisam ser eliminados. Se você quiser alcançar o Valhalla. Boas vindas ao décimo mundo, combatente. Que legal, ó. A gente tá molhado ali em cima, ó. A gente vai ficar um minuto e quarenta molhado. Nossa, legal, hein? Questão de... Sobrevivência raiz aqui tá show de bola, hein? Habilidade melhorada desarmado. Peraí, vamos ver como é que funciona aqui. Só pra gente ter uma ideia. Ah, legal, ó. Tocha, túnica de farrapos. Nossa, que da hora, né? Qual que é o menu aqui? Ah, beleza. Bom, aqui a gente tem... Um... Purrete. A gente pode fazer aqui. Craft. Pode craftar um purrete aqui agora, é isso? Ah, precisa de seis madeiras. A gente tem só três. Mas olha que legal, mano. Tanto que é bem complexo isso aqui. E muito bem detalhado, por sinal, né? Que ali a gente tem o peso da arma, a qualidade dela, a durabilidade. O nível da mancada de reparos, né? Bloquear poder, ela tem 10 de 10 ali. Força de aparo. Empurrar, facada nas costas. Velocidade de movimento. Tá, menos 5%. Olha que da hora. O peso também afeta muito, né? Mas vamos lá, vamos conhecer um pouco mais. Ó, atenção ao seu inventário. A maioria dos itens precisa ser fabricados. No entanto, devido a sua partida recente de Midgard, você terá que relembrar a verdadeira forma dos objetos. Basta você pegar as coisas e eu tenho certeza de que logo sua memória voltará. Meu irmão menor, Manin, disse que você pode usar madeira e pedra pra criar um machado de pedra. Legal, então a gente tem pedra. Vamos lá. Conforme a gente vai pegando a matéria-prima aqui, a gente vai tendo novas disponibilidades de armas novas pra gente construir. Isso aqui é bem semelhante ao Raft, né? Legal pra caramba. Vamos ver o que a gente já pode fazer. Ó, a gente tem 3 pedras. Mas pra construir um machado de pedra, precisa de 4 pedras e 6 madeiras. Então vamos pegar mais madeira aqui, deixa eu ver. A gente pode... Farmar aqui sem... Ó, adicionou madeira. Quantas madeiras? 4. Eu acho que dependendo do tamanho da árvore, a gente pega mais... Ah, a estamina dele caiu ali, peraí. Vamos numa maior, provavelmente a gente pega uma quantidade maior de madeira. Eita, já... Ah, é porque eu corri ali, né? Vai ser juzelito. Mas a ideia desse jogo aqui é muito da hora. Ó, ataque secundário, mano. Que louco. Deixa eu ver. Mouse... Ah, aqui a gente chuta, ó. Que da hora. Mouse 2 esquiva. Ah, mouse 2 aqui esquiva, ó. Os monstrengos. Eita, pô. Olha o monstrengo ali. Sai fora. Vamos mostrar aqui, vamos ver se a gente... A gente pega alguma coisa com ele. Ah, que beleza. O que a gente pegou? Abilidade melhorada desarmada. Mas beleza, eu achei que... Opa. Ó, nova receita é tocha e resina. Beleza, a gente pegou resina, madeira, a gente tá de boa já. Não, faltam duas ainda. Pra manchado de pedra falta uma, pelo menos, né? E mais uma pedra. Olha que... Mano, olha que joguinho bonito, velho. Tipo assim, não é aqueles gráficos realistas. Mas a gente vê que... É... Iluminação, né, mano? Questão de... Reflexo também na hora da... Da ave lá na chuva batendo na... Na pena da ave. Ficou muito bonito, né? E é bem legal também. Os gráficos é muito bem feito. Olha o Ventania, ó. Que da hora. Vamos ver se a gente acha mais pedra. Pelo menos... O que é isso aqui? Dente de leão. Ah, tá. Pegou o dente de leão. Mais pedras. Cadê? Tem mais pedra pra cá? Caraca, a estamina dele cai muito rápido. Eu acho que é porque a gente não tem... Um nível... Assim... Significativo pra poder... Pra poder... Pra poder segurar mais a estamina, né? A gente tá... Ó, a habilidade melhorada é correr. A gente ganhou a habilidade melhorada ali. A gente pegou pedra. Falta o que agora? Falta uma madeira só. Vamos... Craftar madeira ali. Esperar a estamina encher mais um pouquinho ali. Eu acho que esses números que estão aparecendo é o dano que a gente tá... Oferecendo ali, tá? Deixa eu só ver como é que tá aqui. Configurações... E gráficos. Tela cheia. Ó, tá em... Tá o raio do sol. Tá tudo beleza. Viu, galera? Tudo... Vamos só ativar a sincronização vertical por causa... Oi, não para não. O jogo não, hein? Por causa do meu... Do meu monitor, né? Provavelmente vai subir mais os gráficos aqui no jogo. Mas o meu monitor é só 60 Hz. Aê, seu lazarento. Vai, dropa resina pra nós aí. Ah, tá. Parece que é só da gente passar em cima já. Ó, acho que a gente conseguiu já, hein? Machado de pedra. A gente pode fazer um martelo, ó. Com isso em mãos você pode erguer grandes salões e fortificações poderosas. Um machado rudimentar pra cortar árvores. Então vamos produzir, né, mano? Legal. Já temos o machado. Top demais. E vamos descer a machadada nas árvores. Pra gente, pelo menos, ter... A disponibilidade de fazer um martelo, né? Caraca, arranca muito, hein? Ah, beleza. A gente conseguiu o tronco. Tá, e... Tem que cortar isso aqui ainda? Acho que sim, né? A gente tem vários pedaços aqui pra... Pra poder craftar. Caraca, que da hora, velho. Ah, lá, ó. Nossa, que louco, né, mano? A gente tem que... Picotar o negócio mesmo pra ficar... Com várias partes pra gente poder pegar madeira. Isso, certa... Ó, sementes de faia. Certamente a gente já pode construir uma basezinha, tá? Lembrando, galera, que esse jogo aqui, ele pode ser jogado sozinho, igual eu tô jogando, tá? Ou se você quiser, você pode, assim, chamar até nove amigos, né? Com você, mas com você vai ser dez. Dez jogadores online. Tipo assim, ó. Pelo o que esse jogo oferece, pela quantidade de coisas que você tem pra fazer nesse jogo, pelo tanto de, assim, de coisa pra fazer, né, mano? Ele tá num preço sensacional na Steam, mano. Tá com um preço muito bom, tá? Muito bom mesmo. Vale muito a pena. Ó, a gente já conseguiu madeira, então acho que a gente pode fazer um... Um Martelex aqui, né? Beleza. O que que é isso aqui? Eu trago notícias. Ah, os corvos do... Você fabricou um Martelo. Com essa ferramenta, você pode erigir saguões grandiosos e fortificações elevadas. Comece construindo uma bancada, que por sua vez vai te permitir erguer outras construções. Que legal. Vamos fazer o seguinte, vamos conhecer mais do mapa também, né? Parece que a gente vai andando aqui. Conforme a gente vai andando, a gente vai revelando mais do mapa. Comecei a uma das áreas. Ó, eu já falei... Eita, pô! Já vai ali forte, cara. Olha que da hora, velho. Fragmentos de couro. Tá, pelo jeito a gente não pegou carne não, né? Só fragmentos de couro mesmo. Mas legal. O sangue ali jorrando ali, muito da hora, né, mano? O que que é isso aqui? É uma construção? Aqui a gente pula, habilidade pular, né? E aqui a gente agacha. Tá. Tá, aqui a gente não consegue... Peraí, deixa eu só recuperar a estamina ali, que provavelmente a gente tá conseguindo pular por causa da estamina. É, não, mas a gente não consegue entrar ali dentro, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos avançar lá no mapa. Lá pra essa área que tá mais aberta aqui. Provavelmente... É, eu não sei se existe algum objetivo. Habilidades. Correr, desarmar, porrer, desbloquear, machados, cortando madeira, pular, esguerar-se. Eu acho que essas aqui são habilidades que a gente aprendeu e tá evoluindo elas. Tá. Na hora que eu pulei ali, a primeira vez que eu pulei, olha lá. Já tinha liberado a habilidade pular. Então a gente vai desbloqueando, vai melhorando. Vamos pegar essas pedras aqui, né, mano? E ficar esperto também, né, porque o carinha não tem... Não tem força infinita, né, meu filho? Eu não sei como é que funciona a questão do peso aqui, olha lá, ó. A gente pode carregar 300. A gente tá carregando 69. Ó, tem uns monstrenhos aqui. Vamos ver se a gente mata eles, né, mano? Eita, só um, velho. O que é isso aqui? Rabo de pesco... Rabo de pescoço. Rabo de pescoço é da hora. Eita, pô, o bicho é venenoso? Cara, que da hora, né, velho? Rabo de pescoço. Tem mais rabo de pescoço. Ah, mas eu achei que... Só da gente passar em cima, a gente já pega. Beleza, vamos... Dar uma ida no hill ali também. Eu não sei se a gente pode pescar. Como que funciona? Ali do lado esquerdo, embaixo, aqui vocês viram que tem um garfinho ali aqui. É a nossa fome também, tá, galera? E aqui o personagem nosso, ele tem muito aquela questão do... É, do DayZ, né? Fome, sede. A gente tem questão de frio também, tá? É muito legal. Tá, olha a água, velho. Que bonito. E como é que é ele? Nada. Olha que da hora, mano. Cara, que da hora, né? A habilidade melhorada na derra. Tá vendo? A gente não tinha essa habilidade lá. Agora a gente certamente tem. E a gente vai ficar molhado ali por dois minutos. Ó, tem um... Tem um pássaro aqui, ó. Vamos ver se a gente pega ele. Ah, ele vai voar. Que droga. Era pra mim ter ido no stealth ali atrás dele, mas... Não foi dessa vez. Beleza, vamos... Explorar o ambiente aqui. Conforme a gente vai andando... Ah, peraí, vamos... Dá pra gente construir uma bancada, né? Ó, é shift esquerdo. Shift esquerdo. Ah, tá. Produção. Certo. Aqui a gente pode... Peraí, deixa eu ver. A gente tem bancada de cozinha e bancada normal. A bancada normal provavelmente vai... Vai ser a bancada aqui e nós vai... Disponibilizar outras coisas pra fazer. Uma coisa que... É porque o lugarzinho que a gente tá aqui... Ó, tem tocha aqui também. Nossa, que da hora, velho. Vamos guardar a tocha. Pegar umas framboesas aqui, né? Pra gente... Se alimentar depois. Caraca, tem outro... Corvo ali. É o Hugging. Você encontrou um lanche. Consuma ele pra melhorar a sua vida e vigor. Mas lembre-se que em breve você vai voltar a sentir fome. Então tente ter algumas refeições diferentes sempre à disposição. Legal. Então vamos se alimentar aqui. Tá, e como que a gente... Ah, tá. Ah, ali encheu, ali embaixo. E aqui a gente certamente pode colocar num... Olha lá, fica mais fácil. Colocar num... Nos menu mais rápido ali na de iteração. Vamos pegar mais aqui, né mano? Aproveitar esses frutinhos aqui. E vamos dar uma explorada no mapa aqui. E ver se a gente encontra... Alguns monstros estranhos interessantes. Alguma área pra gente poder... Iniciar a nossa... Jornada construtiva, tá ligado? Vai ser bem legal. Mas a premissa desse game é realmente incrível, tá galera? Sabe o que ele lembra bastante? É claro que os gráficos é mais assim... É mais quadradinho e tal. Mas ele lembra bastante New World, tá? New World ele vai ser... Assim... Um pouco mais realista. Tá ligado? Mas ele lembra muito, mano. É muito da hora. Eu acho que é bom que a gente... Construir alguma coisa aqui por perto, né? Perto desse rio aqui também, ó. Não é não? Aqui tem uma casinha, ó. Dá pra gente entrar, não dá? Olha que show de bola. Ó, tem baú aqui, mano. Que da hora. Apenas uma pequena pilha de penas. Vamos pegar então, ó. Aqui dá pra pegar tudo. Tem tocha e tem 11 moedas. Caramba, será que a gente pode comprar as coisas também, hein, mano? Nossa, muito da hora, véi. Ó, o baú tá vazio ali. E bom... Antes de eu construir, vamos explorar mais um pouco ainda, tá? Eu ia construir ali, mas ali é um... É um lugar de baú, então... O que que a gente pegou aqui? O que que é Silex? Pode ser moldado em formato de lâmina. Ah, que da hora, véi. Será que é tipo o argila, o Silex? Ou não? Acho que não, né? Ó, tem uns bichos novos ali. Vamos aproveitar. E vamos... Aumentar nosso level aqui de... De combate. O que é isso aqui? Ah, é galho. Madeira. Ó, tem um... Uma ave ali, ó. Ah, e tem o Stealth também. Olha o olhozinho ali, mano. Que da hora. Eles não tão vendo, não. Provavelmente a gente vai oferecer um dano maior no Stealth. É, mas a avezinha ali vai me ver, né? Provavelmente. Porque aqui a gente não dá pra ficar no Stealth mais, né? Olha lá. Vamos tentar atacar eles no Stealth. Mas no Stealth... Ah, no Stealth rank Stamina também, véi. Vamos tentar atacar eles no Stealth ali. E ver como que funciona a questão do dano. Tem uns alce aqui, umas paradas. Olha, o dano eu acho que é até mais alto, véi. Carvalho, esse monstro aqui é outro, né? O rabo de pescoço que a gente vai pegar. Ah, beleza. Carne crua. Legal, a gente pega a carne crua, mas aqui o negócio é bem realista, hein? Você está pensando o quê? Você está pensando que o negócio é de qualquer maneira? Não, hein? Aqui a gente vai ter que preparar... Assim, provavelmente, se a gente consumir a carne crua... Ó, um pedaço de carne crua cozida... Eita, peraí. Tá bom? Eita. Calma aí. Calma aí. Monstrengo, maledeto. Aí, ó. Provavelmente, a gente... Ó, fica... Ah lá, cozida ou assada fica mais saborosa. É aquilo. Se a gente cozinhar a carne ou assar ela, a gente vai restaurar uma quantidade maior de vida. Certamente, né? Tá, será que tem baú aqui? É uma casinha aqui que é? É uma cabana? Ó, tem um baú aqui, parece. Ah, não, é um lixo, mano. É um javali, né, não? Eita. Está arrancando bem. Troféu javali. Olha que da hora, mano. Troféu deve ser tipo... Tipo The Force, que a gente coloca item nas nossas cabanas, né? Ó, a gente pegou aqui ambar, né? Moedas e tocha. Legal. Bacana. Vamos lá. Vamos explorar o ambiente. Eu não sei o tamanho exato do mapa aqui, galera. Mas é um... Nossa, dá pra gente explorar muito, mano. Muito mesmo, tá? E deixa eu ver como é que está as habilidades aqui. Correr. Tá, a gente ganhou aqui a habilidade de correr 7. Desarmado 8. Legal, vamos... Vamos conhecer mais, né? Vamos explorar. A gente precisa construir a bancada pra gente ter acesso a coisas novas. E eu já já vou construir a bancada aqui pra nós, beleza? Só quero achar um lugar mais plano aqui. Vamos usar a tocha aqui, né? Porque está ficando de noite. Deixa eu ver como é que funciona aqui. Sofrer dano de outros jogadores. Troféus. Ah, eu tenho... Essa cabeça de avali daria uma bela decoração pra qualquer casa. É isso mesmo. A ideia é do... Do The Force, né? Ou também do Conan. O Conan tem muito isso, né? A questão de troféu pra colocar... Seja de animal ou seja de qualquer outra coisa pra colocar na casa. Que isso? Que barulho é esse, mano? Que barulho é esse, meu filho? Vamos avançar aqui pra cima. Provavelmente a gente acha algum lugar mais... Mais plano aqui. Nossa, perna. Essa árvore aqui é da hora, hein? Árvore... Árvore bonita. Legal. Vamos fazer o seguinte. Vamos montar aqui perto mesmo a bancada. O que vocês acham? Vamos montar aqui perto, né? Deixa eu ver aqui girar. Aqui a gente... Exato. Ó, a bancada. Túnica de farra... Nossa, gente, liberou muita coisa ali, ó. Arco rudimentar, enxada. Nossa, liberou muita coisa, galera. A gente vai ver ali também, provavelmente, né? Vamos falar com o curvo aqui. Você construiu uma bancada. A bancada permite fabricar objetos complexos. Além de dar acesso a muito mais peça de construção pra você usar com o martelo. Teto cruzado de madeira. 45 graus. Caramba, tem muita coisa, hein? Ó, vamos fazer o seguinte. O que que a gente tem aqui? Outros. Construção. Mobília. A gente tem um baú. Você está com frio. Olha que da hora, ó. Tem um frio aparecendo ali em cima. Então, vamos construir uma base, né, mano? O personagem está ficando com frio. Tá de noite. Deixa eu ver aqui como é que funciona aqui a parada. Vamos se familiarizar com o esquema aqui. Ó, construção. Parede de madeira. Vamos construir um aparelho aqui. Vamos construir aqui. Uma casinha. Não precisa ser grande, não. Depois a gente vai aumentando, tá? Eita. E tem como... Tá, deixa eu ver aqui. Como que remove a parada? Ah, tá. Removi. Legal. É assim. Legal. Vamos construindo aqui. Pera aí. Construí errado aqui. Requisito ausente. A gente precisa de uma madeira. Mas tá bom, né? A gente tá... Tá conseguindo organizar o esquema. Vamos... Eu preciso, sabe de quê? Deixa eu conversar com o curvo ali aqui. Ele pode dar algumas dicas novas pra nós ali. Ó, quando a temperatura cair à noite ou se você estiver molhado, você vai passar frio. O que reduz a sua regeneração de vigor. Procurar abrigo perto do fogo é o melhor a se fazer quando isso acontece. Legal, né? A gente também pode fazer uma fogueira, né, mano? Não pode? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui a parada. Aqui, ó. Fogueirinha. Produção... Vamos fazer uma fogueirinha aqui. Aê, jovem. Você está aquecendo. Aí sim, ó. Vamos aquecer aqui pertinho. Ficar bem aquecido aqui. Mas beleza, vamos... Você está com frio. Tá, vamos... Craftar, né, mano? Não precisa craftar, senão... Ela não vai passar perrengue. Tem um monstrengo aqui perto. Ih, lá vem eles aqui, encheu o saco. E aqui, galera, de noite nesse jogo aqui, o negócio fica doido, viu? A gente viu umas caveirinhas também, uns monstrengo muito doido. De noite a gente... Certamente tem a chance de encontrar uns monstrengo diferente. Dos que a gente encontra de dia. Vamos craftar aqui pra gente... Dar uma upada na nossa casa lá, né? Isso. Vamos pegar madeira, meu filho. Esse daqui é mais fácil também, que é mais... Eita, o coisinho já era, né? O manchado. Tá, vamos... Deixa eu ver o que a gente faz aqui. Vamos produzir um manchado de pedra. Uma ideia boa era que se a gente segurasse o número 2 aqui, ó... Se a gente segurar, a gente ia produzir um manchado, né? Isso ia ser bom. Vamos descartar isso aqui, porque não presta mais. Como é que nem a gente está aqui? Ou se está se aquecendo? Usar item. Ah, que da hora, mano. Usar item... Deixa eu ver. Vamos colocar aqui, ó... Essa carne aqui. Vou colocar ela aqui. Pra gente preparar um... Você não pode usar carne crua em fogo. Ah, que da hora. Hum, deixa eu ver aqui. Madeira a gente tem, mas vamos acabar de fazer aqui, então. Construir a nossa casa. Produção. Vamos girar aqui. Isso. Acho que a gente pode agora... Dar uma fechadinha aqui já, né? E depois... Dar um jeito de... É, falta madeira ainda. Depois a gente coloca uma portinha. Circa arredondada. Olha que da hora, mano. Dá pra colocar a cerca aqui pros... Pros monstrengon invadir. Ou pros outros jogadores também. Dificultar os outros jogadores. Invasão dos outros jogadores, né? Muito da hora. A gente tá com frio ainda. Vamos... Com machado eu acho que não dá pra minerar, né? Eu acho que é só com uma picareta aqui... Que a gente vai conseguir minerar isso aqui. Vamos... Aí. E mais duas madeiras. Vamos lá. Vamos aumentar o level dele. De... De machado. Provavelmente quando o level vai subindo... A gente tem mais facilidade na hora de... Ah, muito duro. Betula. Esse aqui é outra... Ou seja, a gente vai aprimorando o machado então, hein? Que da hora. Aqui a gente pegou aqui madeira também. Você está com muito frio. Tá, vamos... Vamos lá pra... Olha o stamina o tanto que demora pra regenerar. Isso, garoto. Vamos agora... Usar os itens aqui. Dá pra gente colocar uma portinha aqui, ó. Vamos colocar no meio, né? Pra ficar legal. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui. Isso, meu amigo. Deixa eu... Dá pra colocar uma em cima também? Não, né? Parece que não, né? É, gente. Deveria ter colocado essa madeira pro lado de dentro aqui, né? Eu coloquei a invertida. Mas é só pra gente ter uma noção mesmo. E como é que tá aqui de telhado? Como que funciona isso aqui? A gente acha que vai ter que montar um piso, né? Um piso, tipo um piso superior. Vou tirar aqui. É, aqui não ficou muito bom não, né? Fazer o seguinte. Destruir tudo isso aqui, ó. Pelo menos ele pega as madeiras. E vamos construir piso. O piso primeiro, né? A bancada aqui. Como é que é a bancada aqui? Bancada usar. A bancada de produção precisa de um telhado. Ah. Entendi, mano. Então vamos fazer... Ih, lá vem os monstros aí. Quem mais? Ó, tá queimando, velho. Que da hora. Tá, beleza. Vamos construir, então. Bem junto aqui da bancada. Só pra gente... Poder fazer um telhadinho ali pra bancada, né? Olha, dá pra construir até na diagonal, velho. Que da hora. Exatamente. Mostrei, tipo, um circulozinho aqui. Só pra gente... Cobrir a bancada. Dia 2. Ah, que legal, velho. Parada bem complexa nessa questão de construção, né, mano? A gente pode escolher o ângulo que a gente quiser. Praticamente. Isso, agora a gente... Não sei se pode construir em cima aqui. Como que funciona. Não, mas não é. Não é em cima. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente vai precisar... Nossa, mano. Esses bichos é chatos, né? Ela, a luva. Ah, então construiu, hein? Show de bola. É isso mesmo. É, isso aqui a gente pode... Vamos fazer assim, pra gente poder montar um telhadinho ali. Peraí, põe pra cá. Tem que acertar a manha do negócio aqui. Exatamente, vai. Cachei, meu filho. Requisito ausente. Tá faltando madeira. Vamos só fazer o seguinte, ó. Vamos construir. Nossa, tringo chato, né, velho? Vamos pegar madeira lá e vamos construir... O telhadinho ali. Só pra gente ver o que a gente vai ter de disponível... Pra gente construir. O que a gente vai ter de novo, né? Vou pegar essas madeiras maiores aqui. Que da hora, velho. Que da hora, velho. E é que a gente só começou, hein, mano? Tem muita coisa ainda pra fazer no jogo. Eita, mano. O tronco... Eita, peraí. O tronco caiu em mim ali. Não foi esse monstro, hein? O tronco caiu aqui que... Que me atacou. Beleza. Já era. Beleza. Vou pegar uma quantidade boa de madeira aqui pra gente ficar sossegado, né, velho? Pra gente ficando sossegado, a gente monta... O telhado lá da bancada. Caraca, o machadão tá insano, hein, velho? Beleza. Quanto que a gente tem de madeira? 27 de 50. A gente tá com uma quantidade boa de madeira, hein? Vamos ver se a gente faz o telhado lá. Vamos puxar uma parede, pelo menos aqui no meio, ó. Que a gente já faz o... Parede, metade de parede. Piso de madeira. Piso de madeira menor, né? Teto cruzado de madeira. Nossa, que da hora. Tem muita coisa, hein, galera? Interessante. Portão de madeira. Vixe, que louco, velho. Exatamente, ó. Vamos... Só puxar aqui a segunda... Viga da parada. Aí! Ó, ficou da hora, né? Só pra gente ter uma... Uma noção. Cumeira de palha. Telha. É... Cumeira de palha. Como é que funciona isso aqui? Não dá pra gente colocar em cima, né? Vamos ver como é que funciona o teto de palha. É o teto de palha. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode montar ele assim. Sim. É assim. Não vai dar pra gente montar, não. Sim. Opa. Tá ficando bugado isso aqui, né? Pera aí. Não vai dar muito certo, não. Vamos fazer o seguinte, ó. Ó, gente. Porta de madeira. É porque tá cinza aqui. Parede de madeira, né? O que que a gente pode fazer... Nessa... A gente pode usar... Esse estelhado de quino assim, ó. Esse estelhado de quino assim não vai dar muito certo, né? O que a gente pode fazer é usar teto de piso, né? De piso assim, ó. É o que pode ser feito. Pelo menos até agora, né? Eu deveria ter construído isso aqui pra facilitar... Construído de forma quadradinha mesmo, pra facilitar. Mas vamos... A requisito ausente. Não tem madeira. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer menorzinho. Deixa assim do jeito que tá mesmo. Isso a gente faz menorzinho pra ficar quadrado e ficar mais fácil da gente montar o telhado. Aqui, ó. Beleza. A gente faz isso aqui, ó. Eita, mano. Mas não tem mais madeira. Nossa, quando a gente... Ah, tá. Só pegar aqui. Pegar umas madeiritas aqui. E agora a gente pode construir. Puxa aqui assim pra ficar bem mais fácil. Aqui e aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Vamos montar o... O piso superior aqui. A parede superior é um pouco mais difícil. Tem que ser bem... Bem em cima da construção mesmo. De forma bem específica, tá ligado? Aí, ó. Beleza. A gente construiu. Agora aqui, dá pra gente fazer do jeito que... O que eu tava fazendo naquela hora. A gente construiu assim, ó. Assim. E assim. E... Deixa eu ver. Assim. E assim. Aí lá a gente faz a... Como que funciona aqui? Aqui não, né? Vamos pôr... Exatamente. O martelinho quebrou. Vamos construir outros. Produzindo a gente só tem... Ah, tá. Tem mais madeira ali. Aí aqui, ó. A gente pode... Fazer o seguinte. Construir. Tá vendo? Pra construir o piso superior... É um pouco mais difícil. Ah, isso, garoto. É... Parede de quina aqui de canto. Não tem ainda, né? É... Não tem, não. Deixa eu ver. Mas aqui, ó. Acho que o telhado aqui... Vamos ver se a bancada tá funcionando. Porque o telhadinho tá construído ali já, né? Vamos ver. A bancada de produção precisa de um telhado. Será que a gente tem que cobrir lá ainda? Deixa eu ver como é que tá a bancada de produção aqui. Pegar o martelo aqui. Bobilha. Cama. Outros. Construção. Cumeira de palha. Parede de madeira. Telhado de palha. Tá, e será que aqui a gente consegue desse jeito? Será? Vamos ver como é que funciona o telhado de palha aqui. É porque... É... É... De canto, tá ligado, mano? É mais complicado. A gente não tem essa ferramenta... De alpa construir a parada. Vamos fazer só um teste aqui. Só pra ver se... Se ele vai... É... A bancada tá muito exposta. É, ó lá. Mas aqui já... Assim... Meio que constou o telhadinho ali. A gente só precisa... Telhado de... De canto. É isso aqui, né? O que é isso aqui? Telhado sinistro, né, mano? Vamos ver o que a gente constrói aqui. Telhado de palha. É... Aqui não dá certo, né? A não ser que a gente... Deixa eu ver aqui se dá certo. Mas aí vai ter que puxar de qualquer jeito, velho. Deixa eu ver. Ah, mas aqui não vai dar certo, não. Telhado de palha. Canto, 45. Telhado de palha, 45 graus. Devia ter... Deixa eu ver se dá certo aquele de canto. Como é que monta ele? Ah, isso, garoto. Aí sim, ó. Deu certo ali de montar? Acho que não, né? Não tá dando certo. Calma que nem vai acertar a mão do negócio. Como que funciona aqui? Que isso, mano? Tá tremendo tudo aqui, velho. É, aqui não dá certo. O problema... O problema... Vou fazer assim, ó. O problema é que não tem um telhadinho reto, né, mano? Esse que é o problema. A gente deveria ter feito um negocinho bem... Bem simprão mesmo, tá ligado? Ah, agora deu certo. Liberou. Dá pra gente craftar inchada. Túnica de farrapo. De farrapos. Calça de farrapos. Caraca, que da hora, né, mano? A gente precisa de couro. Inchada a gente pode produzir. A ferramenta fazendo pra lavrar a terra. Nossa, que da hora, mano. Dá pra... Pantar as paradas, né, velho? Vamos sair daqui. Vamos ver essa... Essa ferramenta aí. Isso. Caraca, que da hora, mano. Terreno plano. Olha que da hora, mano. Tipo uma enxada, né, velho? Pra construir uma certa área. Muito da hora, né? E ainda a gente pode... Quer ver? Deixa eu... Usar aqui. Tem mais coisa. Upgrade. Ah, a gente pode dar um upgrade na enxada, no martelo. Faca de silex. Escudo de madeira, escudo de lança de silex. Tá, galera. Aqui a gente já tem mais ou menos uma noção, então, de evolução. Ó, é intragável quando cru. Mas uma delícia após ser preparado. Legal. Tem uns outros itens também que a gente pode craftar. Que é... Deixa eu ver aqui. Não, registro de mensagens, não. Craft, porrete, tocha. Não, mas tem uns outros itens. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar o martelo. E ver o que a gente pode fazer aqui, ó. Produção. Aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Bancada de cozinha. Bancada de cozinha é show, hein? Vamos pôr do lado da fogueira aqui. Tem mais coisa também. É cipo. Construção, mobília. Ah, a gente pode pôr uma tochinha aqui pra... Iluminar a parada. Produção. Outros. Ah, a gente pode fazer até um raft, velho. Pra pegar um rio, tá ligado? Um barquinho. Deixa eu ver a coisinha aí, tem. Sobre uma fogueira acesa. Não assim tão tanto que nem se é burro, mano. Tinha que ser sobre uma fogueira, né, meu filho? Fazer o seguinte. Ó, pera aí. Ei, Joselito. Vamos construir em cima da fogueira. Vai. Exatamente, paisão. Deixa eu ver aqui. Agora. Sete. Cozinhar item. Olha que da hora. Tá preparando. Tá meio fora ali, mas tá... Tá dando pra... Dando pra cozinhar os itens. Deixa eu ver aqui. Wait. Ó. Aí sim, carne cozida. A gente pegou. Mas dá pra... Ajeitar isso aqui certinho. Isso. Ficou muito dentro do ângulo não, mas tá bom. Então é isso, né, galera. Esse é Valheim, mano. Tem muita coisa pra gente fazer nesse jogo, tá, galera? Muita coisa mesmo, velho. Tá, é... Isso aqui é mais... Ó a caveirinha ali, mano. Vocês viram que tem arco pra gente pegar, que eu nem peguei ainda, né, mano? Eita, pô. Olha a minha vida ali, velho. Tanto que caiu. O que que a gente vai pegar com elas, hein? Vamos tentar matar pelo menos uma caveirinha dessa aqui. Aqui que a gente vai pegar osso, né? Certeza, habilidade, machado. Fragmentos ósseos. Da hora, dá pra gente fazer arma, velho. Ah, belezinha, né, mano? Vamos... Ó, essa ferramenta é usada pra paisagismo e é considerada o par perfeito do martelo. Use-a pra limpar o solo e manipular o terreno. É mais fácil erguer construções em terreno pleno. Exatamente. Em terreno plano, né? Exatamente. Por isso que eu queria ter... Feito a parada pra gente construir um terreno plano pra ficar daorinha. Mas vocês viram que da hora, mano? É tudo muito bem complexo, muito bem detalhado, velho. Esse é Valrento, tá, galera? Esse jogo aqui ele tem disponível pra PC via Steam. Tá? Mais uma vez eu quero agradecer, né, mano? A desenvolvedora que me mandou o jogo. E... Mano, que experiência da hora, velho. Tem muita coisinha pra gente fazer no jogo. Ele é bem semelhante, sim, a New World, como eu falei pra vocês, que vai lançar em 2021 agora também, né? E tem muita coisa pra gente fazer no jogo. Eu vou jogando, vou conhecendo um pouco mais o game, tá? Pra mim conhecer de forma mais profunda ele, pra ver as funcionalidades, questão de alimentação, evolução de armas. Se vocês quiserem ver mais gameplay desse jogo aqui no canal, deixa nos comentários aqui embaixo. E é igual eu falei, pelo preço que ele tá na Steam, por tudo que ele oferece, tá? De jogatina, de... Uma infinidade de coisas pra fazer. Cara, o preço dele tá sensacional, tá? Tá muito bom mesmo. Então é isso, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado do game. Se gostou, ó, likezão fortalecedor, que ajuda muito o crescimento do canal. E ajuda também, né, a trazer conteúdos novos pra vocês em acesso antecipado. Belezeira? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, falou, falou.